Já vamos então iniciar convidando para fazer parte da mesa o doutor Tiago Brunetti. Muito obrigado. Fizemos um convite ao doutor Tiago para que ele viesse nesta casa também explanar sobre a, na verdade, sobre a UCI. E essa solicitação foi para mim, pedindo isso, doutor Tiago, porque nós ficamos sabendo que o senhor já trabalhou com UCI em alguma cidade. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer a senhora, a presidenta dessa casa, pelo convite, aos demais vereadores, por estar aqui, para a gente, como falou a presidenta, explanando sobre esse assunto que é tão importante para a nossa comunidade. Gostaria de iniciar, então, dizendo que não, eu não trabalhei diretamente com o UCI neonatal. Eu trabalhei na saúde pública em Pelotas durante cinco anos, onde eu passei por todos os setores da saúde. Fui coordenador do SAMU, fui coordenador de um pronto atendimento. Trabalhei em posto de saúde, trabalhei, bom, até no presídio, trabalhei no presídio também, presídio central, como médico. Enfim, eu acho que com isso a gente adquiriu algumas experiências em saúde pública, né? Porque eu acredito que não importa o setor que tu esteja, importa como a gente vai buscar os recursos para a implantação dessa atividade. Então, a experiência que eu tenho, propriamente, de UCI, se refere a uma UTI em Canguçu, onde eu acho que todo o Estado assistiu aos acontecimentos, né? E a gente teve uma experiência que não foi muito positiva, inclusive, por todas as autoridades. E eu participei, fui convidado na época, no dia da inauguração, enfim, né? Porque a gente representava também, eu era o coordenador do SAMU na época. E como coordenador do SAMU, eu tive que, diariamente, dar suporte aos bebês daquela UCI. Porque, enfim, nós vamos conversar sobre isso, isso é uma das pautas também que eu tenho aqui. Porque, na verdade, quando as pessoas querem dar o passo maior que a perna, a coisa não dá certo, né? E foi isso que aconteceu, infelizmente, em Canguçu, implantaram uma UTI ali sem ter os recursos humanos necessários para tal, sem ter os profissionais necessários para tal. E isso me preocupa, me preocupa muito, porque, não tendo os devidos profissionais, esses, rotineiramente, nós tínhamos que encaminhar ambulâncias do SAMU para pegar esse bebezinho e levar para Pelotas, para até mesmo pegar e fazer uma punção. Porque parece simples, né, uma punção, mas não é fácil fazer uma punção num bebezinho de um quilo. Não é fácil. Tem que ter profissional preparado para isso. E isso a gente tem que verificar muito bem aqui em Paupilha. Me preocupa mais a questão técnica do que propriamente a questão política, porque eu acho que a questão política já está bem sedimentada. Não fosse essa sedimentação, talvez nós nem estaríamos aqui discutindo isso, né? Eu acho que a articulação do governo, dos vereadores, de todos, com o governo do Estado, acho que está bem sedimentado, mas a gente tem que ter cautela. É, cautela é muito importante nesse momento. Ok, então nós, a princípio já ouvimos uma parte da fala do doutor Tiago, né? Então, doutor Tiago, nós queremos colocar a palavra à sua disposição, para o senhor apresentar, então, o que for possível, para o que o senhor apresente, e depois os vereadores poderão fazer alguma pergunta. Perfeitamente. Quiserem ou não. Porque nós até temos aqui na casa, para o senhor até ficar, saber, ficar por dentro, né? Uma comissão parlamentar que de apoio ao CIE, ao CIE Neonatal. Inclusive, no meu trabalho, está como sugestão que se fosse criada essa comissão. Isso, já está criada. Nós tínhamos antes e agora criamos também. Então, estão de parabéns, já estão muito na frente, eu que estou atrasado. E nós até, inclusive, essa comissão, ela esteve no hospital. Sexta-feira. São Ricardo, sexta-feira. Eu vi vocês pela janelinha, achei muito pertinente essa visita de vocês, acho que é muito importante essa atuação de vocês. Então, eu coloco a palavra, então, à sua disposição, o senhor pode ficar à vontade aí, para nos passar tudo sobre o CIE Neonatal. Bom, então, eu, nesses dias aí, eu coletei alguns dados, né? Que achei importante, li algumas portarias, enfim, para que a gente possa chegar numa concordância aqui e que essa implantação seja realizada. Antes de mais nada, como eu estava dizendo anteriormente, eu acho que essa questão política, eu acho que está bem sedimentada, né? E eu vou iniciar e aos pouquinhos a gente vai comentando, então. Bom, no decorrer dos anos, eu tenho aqui, e eu peguei esses dados do DataSus, a gente vem, né, eu não quero comentar tudo aqui, eu quero ser breve também, para a gente poder discutir depois, que é o mais importante. Mas eu gostaria que vocês observassem ali a porcentagem com prematuridade. E eu quero que vocês observem que, em 99, nós tínhamos 4,8% dos partos eram prematuros, ou seja, eram bebês que nasciam antes das 37 semanas e que, muitas vezes, necessitavam um aporte, né, de UTI ou CIE. E nós vamos para 2008, se a gente for ver, dobrou o número de prematuros, né? Isso significa o quê? Simplesmente significa que nós temos hoje uma maior necessidade no município de Farroupilha, né, por ter maiores números de prematuros nascendo. Não estamos aqui discutindo por que estão nascendo maiores números de prematuros, mas nós podíamos discutir e nós podíamos, talvez, colocar os pré-natal, né, como responsável por esse absurdo de nascimentos prematuros. Nós passamos de 4,8%, 6,9%, 5%, é só observar na tabela ali, vocês estão vendo, porcentagem de prematuridade. Olha só o horror que é, nós dobramos a taxa de partos prematuros na cidade, ou seja, bebês que nascem antes do tempo ou com baixo peso. Com relação à mortalidade infantil, que é um dos indicadores de saúde que a gente tem, a gente vê que esse indicador também não é diferente, ele teve 10, 17, foi aumentando, aumentando, passou para 10, 14, o coeficiente de mortalidade infantil vem se mantendo instável, mas alto. O que me preocupa muito, município como Caxias não tem os índices de mortalidade infantil que tem o município de Farroupilha. Por quê? Pelo simples fato que eles têm uma UCEI lá, que os bebês deles, quando nascem, possam ser levados rapidamente para uma UTEI. Eu considero que o recém-nascido seja a semente da nossa comunidade. E assim como na lavoura, se essa semente não for boa, nós não vamos gerar bons frutos. Então, eu acredito assim, que não é só o ato de nascer. O ato de nascer não garante que o bebê nasça e se desenvolva e torna-se um adulto. São necessários alguns aprendizados, são necessários alguns fatores para que ele possa chegar na idade adulta e gozar dos direitos civis e políticos. E o nosso município tem que dar esse amparo, tem que oferecer a estrutura necessária para que esse recém-nascido, esse bebê, possa se tornar um adulto. Porque talvez a gente esteja aqui perdendo um grande político, um grande médico, pelo simples fato de omissão. Omissão das autoridades, omissão dos médicos, omissão de todos nós. Bom, transferências. Eu peguei esses dados aqui, que se referem a transferências do Hospital São Carlos para Caxias. A gente vê aqui que em 2011, é importante frisar aqui que, outra coisa, a gente tem que ter dados, a gente tem que ter informação. E para a gente ter isso aí, os hospitais, a Secretaria de Saúde, tem que ter a mania e o cacuete de escreverem, de mostrarem. Isso aqui, eu só encontrei dados a partir de 2011. E eu gostaria de parabenizar até o prefeito, porque as gurias lá do hospital me informaram que quem foi o responsável e quem botou o dedo e fez com que as gurias começassem a preencher esses dados de transferência foi o doutor Clayton, na época médico do centro obstétrico. Então, isso aqui hoje está servindo para que a gente enxergue um pouquinho. Em 2011, foram feitos cerca de 15 transportes neonatais. 15 bebês saíram daqui com um quilo e meio e foram colocados em uma ambulância às pressas. E eu que tenho a minha experiência nesse transporte, é uma situação horrível. Vai a mãe na frente chorando, vai o pai junto muitas vezes, vai o médico atrás, o bebê entubado. E a gente sabe que o estresse respiratório e a hemodinâmica que esse bebê tem é enorme. A chance de sobrevida dele após um transporte seja de 30 quilômetros. Muitas vezes aqui em Caxias consegue, muitas vezes em Bento, mas outras vezes não consegue. Tem que atravessar o estado, tem que ir para Pelotas, tem que ir para Porto Alegre. Imagina 3, 4 horas um bebezinho que recém nasceu, que não tem calor, que não tem uma estrutura adequada. Nós, adultos, às vezes, não temos e acabamos falecendo no meio do caminho. Um bebê desses, a chance que ele tem de sobrevida é muito pequena. Então, a gente tem ali como recém-nascido e depois as gestantes. Essas gestantes aí acabam que vão para Caxias, vão para os outros municípios e acabam nascendo. Então, são 45 em 2011, são 50 em 2012. De janeiro a abril desse ano, nós já estamos em 20. Então, provavelmente, esse valor vai aumentar ainda mais, vai chegar aí nos 60. Então, a gente tem gradativamente o aumento da necessidade de os bebês que nascem em Favopilha necessitarem uma OCI ou um aporte diferenciado. Ocupação de leitos, esse dado eu peguei na Secretaria de Saúde aqui, na quinta coordenadoria também, bebês que nascem em Favopilha e estão nas UTIs de Caxias. Foram 30 em 2009, 31 em 2009, 31 em 2010 e 46, se eu não me engano, em 2011. Então, isso mostra que realmente Favopilha tem números para que a gente realize essa implantação. Tem subsídios necessários para que a gente faça um projeto pequeno. As pessoas, quando falam em projetos, parece que tem que ficar um ano escrevendo. Não, é bem simples. Até botar dados como esse, simples e direto. É isso que eles querem lá em cima, é isso que o governo federal quer, é isso que o Estado quer. Eles querem que a gente mostre o que realmente está acontecendo no nosso município. Os parâmetros, então, para que seja instalada uma UTI ou unidade de cuidado intermediário nos municípios, são regulados pela Portaria 930 e regem isso aqui. Para cada mil nascidos vivos, são dois leitos de UTI neonatal, dois leitos de UCI convencional e um leito de UCI canguru. Para vocês terem uma noção, em Favopilha, em 2012, nós tivemos 890 nascimentos, certo? Então, beirou esses mil, teoricamente, nós não teríamos índice para a implantação dessa UCI, certo? Teoricamente. Porém, um dado, que foi a doutora Eleonora Walter, que ela é responsável pelo setor materno-infantil do Estado, e ela é uma mulher, assim, durona, que nem a senhora deve ser, dona Maria da Glória, né? Para as coisas funcionarem, tem que ser assim. E ela... Eu conheci ela pessoalmente, assim, ela foi lá em Pelotas. Se não tiver as coisas adequadamente corretas, ela não vai implantar, ela não vai permitir. Ela já errou uma vez com a UTI em Canguçu e ela não vai errar de novo. Isso aí ela já deixou bem claro. Então, o que que ela botou? Acho que todos vocês têm esse documento. E a macro-região da SEA, onde se insere o município de Favopilha, tem cadastrado 52 leitos de UTI neonatal, né? Para uma necessidade de 28, certo? 4 leitos de UCI convencional para uma necessidade de 28, e 0 leitos de UCI canguru para uma necessidade de 14. Ou seja, o que que nós temos aqui? Nós temos muitos leitos de UTI e poucos leitos de UCI. Isso abre espaço para o nosso município e ela escreveu aqui, aí depois ela botou. Esse é o parecer do Estado e é em cima desse parecer que a gente tem que trabalhar. Necessidade, ela glosou uma UTI aqui em Favopilha, ela foi bem categórica. Quem leu o parecer dela vai botar, disse, não, não aceito UTI em Favopilha. Primeiro, por não ter parâmetros e segundo, por uma série de situações que ela botou, eu peguei só o resumo. Mas, o mais interessante que ela botou, ela bota assim, a necessidade de habilitação SUS de leitos de cuidados intermediários neonatal. Módulo de 15 leitos, 15, né? Ou seja, nós teríamos direito a 5 e vamos ter 15. Isso é fantástico. O CI neonatal convencional, 10 leitos e o neonatal congru 5. Na macro região, garantindo o contínuo de cuidados em apoio aos UTIs neonatal já existentes e habilitados. Aqui eu vou dar uma pausa e eu quero que vocês lembrem, né? Do que estava escrito no jornal Pioneiro, do dia 1º de junho, onde o Hospital Geral e a Secretária de Saúde do município, já sabendo disso aqui, já postou no Hospital Geral, dizendo que vai haver uma implantação, um incremento no Hospital Geral e eles vão colocar 28 leitos de UTI e UCI, né? Aumentando o Hospital Geral, inclusive tinha até a planta física já da coisa. Então, assim, ó gente, está todo mundo de olho nisso aqui, né? É bem, é fácil observar que nós temos um déficit muito grande de UCI convencional e canguru. Depois eu explico a diferença, né? Nós, 28, nós temos 14. Então, assim, ó, tem a extrema necessidade de ter UCI na região. Isso faz com que, quais são as vantagens disso aí? Nós vamos, muitos bebês hoje ficam na UTI por não ter onde botar. Eles vão para a UTI e aí, ah, não tem leito de UTI, liga aqui, liga aqui, o bebê nasce, não tem. Por que que não tem leito de UTI? Porque aqueles bebês não conseguem sair da UTI, porque eles não podem sair da UTI para um quarto. Eles têm que sair da UTI e ir para uma UCI. Então, a primeira vantagem é essa. Nós vamos colocar uma UCI, nós vamos desafogar leitos da região inteira de UTI. Nós vamos trabalhar em parceria com todas as regiões. Segundo, nós temos 15 leitos aqui de UTI, de UCI neonatal aqui, a gente vai ter esses leitos todos pertencentes ao fluxo de regulação do Estado. Eu sempre digo que saúde e desenvolvimento andam juntos. Eu acho que nós temos alguns exemplos, eu morei em Passo Fundo, meu irmão mora em Passo Fundo. O São Vicente, Passo Fundo cresceu em volta do São Vicente, porque o São Vicente tinha todas as estruturas necessárias para um bom desenvolvimento, drenou gente do Estado inteiro hoje, tem algumas referências ali que são para o Estado inteiro. Então, a gente tem que entender que não é feio eu vir aqui com o médico e dizer que o cidadão vem aqui para uma UCI, mas ele vai gastar no bar, ele vai gastar no hotel, ele vai trazer dinheiro para o município também. É a economia, e saúde, economia e desenvolvimento andam juntos sim. Não tem problema nenhum em falar isso, não é falta de sensibilidade. Então, bom, aqui nós temos na portaria 930 alguns aspectos aqui que a gente tem que abordar rapidamente. Quando é que nós podemos implantar essa UCI? Serviços em unidades hospitalares destinados ao atendimento de recém-nascido, considerados de médio risco e que demandem assistência contínua. Serviço hospitalar, funcionar em estabelecimento de saúde cadastrado no Senesco, com garantia de referência para serviços de maior complexidade. Temos essa garantia, maior complexidade é Caxias, se precisar fazer uma cirurgia pediátrica vai sem Caxias. Então, contar com a ambiência e estrutura física que atendam as normas estabelecidas pela Anvisa. Eu estive lá, vocês estiveram lá sexta-feira, acho que nós temos uma estrutura física adequada e que não vamos ter problemas também. Portaria 930 é muito categórica, nós precisamos de um médico com título de especialista em pediatria ou residência médica em pediatria para cada 15 leitos. Olha que fantástico, né? É a 15 leitos que nós temos direito. Então, nós vamos ter um médico, um enfermeiro assistencial, um técnico de enfermagem para cada 5 leitos, o que requer 3 técnicos, um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo e um responsável pela limpeza. Acredito que nós não vamos ter problema com a questão técnica, né? Porque se fosse uma UTI, nós precisaríamos não de um pediatra apenas, sim um intensivista, um neonatologista. Isso já seria um fator de dificuldade para nós conseguirmos esse profissional, né? Esse profissional não existe em Faupilha. Com isso aqui, nós temos hoje pediatras aqui, acho que se todo mundo colaborar também, acho que a classe médica está colaborando, o doutor Milton Brechani, o doutor Carlos Rochenbach, que estiveram aqui, também bateram martelo e acham que a UCI é o melhor. Eles provavelmente vão trabalhar nessa UCI, fazendo plantões. Então, isso, eu acredito que até futuramente nós podemos vir a implantar uma UTI. Mas vamos experimentar com uma UCI, né? Para não correr o risco de passar o que passou o Canguçu. Acho que nós temos que não dar o passo maior que a perna. Essa parte aqui é fantástica, tá? O que diz o artigo 18 da portaria 930? Quando não fizer parte de uma unidade neonatal com UTI, então o Hospital São Carlos não tem uma UTI. Quando não fizer parte, a UCI deverá contar ainda com os seguintes equipamentos. Um ventilador pulmonar microprocessado, um instrumental para procedimento de alta complexidade, equipamentos para ventilação pulmonar não invasiva e garantia de acesso a serviços essenciais à beira do leito. O que essa portaria quer dizer, gente? Ela quer dizer que nós vamos ter um leito de UTI. É isso aí. Então, nós vamos ter 14 leitos de UCI e um leito nós vamos ter que prepará-lo para se algum bebê que nasça no Hospital São Carlos necessite de um aporte maior. Então, um desses leitos vai ser UTI. Como eu, através desse estudo, através de lá nas Folhas São Carlos, eu vi que nasce no máximo um bebê grave, grave, que necessite UTI, nós não vamos ter problema. Nós vamos conseguir acolher todos os recém-nascidos que nascem nesse município. Porque não vão precisar de um leito. E hoje, eu quero deixar bem claro, muitos desses bebês vão para a UTI. Eles não precisavam ir para a UTI. Eles vão para não ter UCI na região. Eles vão para a UTI porque não tem onde botar. Eles não podem ficar no leito com a mãe. Mas também não precisariam ir para uma UTI. Então, o ideal seria ir para uma UTI. Uma UTI, o que é uma UTI? É aquele bebê que tem um médio risco, que não precisa de uma ventilação pulmonar invasiva, que não precisa entubá-lo, que não precisa fazer com que ele respire por máquina. Ele respira sozinho, só que ele precisa ganhar peso. Muitas vezes ele tem uma ecterícia, um amarelão que a gente chama, forte. Muitas vezes ele está com uma disfunção respiratória, com algum problema neurológico. Coisas que uma UTI resolve. Eu tenho certeza que 95% dos bebês que vão nascer no nosso município, a nossa UCI vai resolver. Vai resolver os nossos e os de toda a região da macro-serra. Aqui é uma parte importante. Eu acho que todo mundo se pergunta. Eu acho que seria a pergunta que vocês iriam me fazer. Então, eu já trouxe. O valor do incentivo anual para o gestor é igual ao quê? Ao número de leitos do UCI, vezes 365, vezes 280, vezes 0,90. Onde o número de leitos vai ser 15, 280 é 80% do valor de referência, que é uma coisa que eu também achei absurdo. O próprio governo federal coloca um valor de referência, depois ele diz que paga 80% do valor de referência. E 0,90 é a taxa de ocupação desse leito, que fica em torno de 90%. Nunca a gente vai ter 100%, que sempre vai ter aquele, sai, o bebê fica uns dias assim. Eu fiz esse cálculo, deu 1 milhão e 379 mil e 700 reais ano de repasse da esfera federal. Ou seja, quase 1 milhão e meio de reais o Hospital São Carlos vai passar a receber com o incremento dessa UCI. Mais um incentivo do Estado conforme a resolução CIB, que eu não tive acesso e não consegui descobrir quanto é. Talvez o Dr. Clayton saiba. Certo? Então, assim, nós vamos ter esse incremento. É importante também que a gente saiba que não é só isso aqui. Isso aqui é só o começo. Porque nós tendo uma UCI aqui, a gente pode implantar uma unidade de alto risco. A gente pode passar a receber as gestantes de alto risco, uma casa gestante, trazendo mais, certos, tantos mils para o hospital. Então, é muito benefício para que a gente fique aqui, tendo algumas picuinhas para conseguir. A sugestão que eu fiz, então, realmente, é organizar uma comissão parlamentar que seja responsável pela instauração da UCI não natal nesse município, que já foi feita. Encaminhar. O que nós temos que fazer? Como eu comentei anteriormente, a questão política parece estar bem sedimentada. Só que a gente não pode simplesmente ir lá, no Estado e pegar esse dinheiro, botar dentro de uma pasta ou nas cuecas e trazer para cá. Infelizmente, não é assim que funciona. A gente tem que fazer e colaborar com o trâmite legal para a gente botar a mão nesse dinheiro. Esse dinheiro está lá. Como é que a gente vai fazer para botar a mão nesse dinheiro? Nós temos que, primeiramente, encaminhar um projeto, conforme a orientação do Estado, que a doutora Eleonora botou, módulo de 15 leitos da UCI, para aprovação na CIRA. A CIRA é a Comissão Intergestores Regional, que é a quinta coordenadoria. Sem dúvida nenhuma, todo mundo tem interesse nessa UCI. Então, ninguém vai desaprovar. Ela vai passar assim, na primeira reunião, ela vai passar na CIRA. Quando ela passar na CIRA, ela vai para a CIRA. O que é a CIRA? A Comissão Intergestores de Bipartite, lá em Porto Alegre, com o doutor Ciro Simoni. Ele, através da otorgação da CIRA, vai fazer a resolução da CIRA para a liberação desses recursos. Então, eu acredito que assim, que nós vamos rapidamente conseguir a aprovação desses recursos, desde que a gente se movimente. Eu trouxe aqui, não sei se tem como botar, talvez, rapidamente um vídeo. Rapidamente um vídeo para mostrar para vocês como funciona hoje um bebezinho que nasce aqui no município de Farroupilha e que necessita de forma rápida e urgente um aporte de UTI ou UCI, seja como for. É um estresse que eu não desejo isso para ninguém, gente. É realmente uma situação muito... Acho que vai. Esse vídeo... Esse vídeo mostra um bebezinho recém-nascido dentro de uma ambulância, e ele só não é... só não é mais forte em virtude que... Acho que isso aí estão filmando e eles acabam não filmando algumas situações que acontecem. Eu mesmo fui responsável por alguns transportes. Uma vez eu vim aqui para Bento Gonçalves, aqui no Taquini, ter que transportar um bebê de Pelotas porque nós tínhamos... Também estava com uma dificuldade de leitos ali em Bagé, que era a referência... Referência a Pelotas, mas quando não tem em Bagé também não tinha leitos. Porto Alegre não tinha... foi um horror aquele dia, a gente teve que vir aqui para o Taquini, eu trabalhava na secretaria e não conseguia médico também, e a secretária... Se Thiago, tu não vai, eu digo vou, né? Aqui não tem ninguém, vamos grudar ficha. Aí vim com a mãe chorando na frente, até aqui foi uma situação assim... que não pesa um quilo e meio, está em uma incubadora, é que esse vídeo realmente ele está parando. Não sei se tem aqui. Mas é mais ou menos para vocês ter noção, assim, do que é, porque às vezes... Ah, para que uma UCI bota numa ambulância e leva para Caxias? Não é bem assim, né? Até que não aconteça com a gente, até que... Enquanto é um dos outros, é fácil, né? Nós estamos refirindo a um regime nascido que é nascido desde 12 horas na cidade de Caxamarca. Acabamos de aterrissar na cidade de Lima. Nós temos traído uma incubadora. Nós estamos ajudando com um roupa de robô. Nós estamos ajudando também com guantes, com água tibia, com um bom calentamento e, além disso, evitam os golpes que pode ter o mesmo durante o viajo, porque são bem desacidentados quando há muitos turbulentes. Temos aqui uma linha de oxígeno alimentando-lhe 5 litros por milímetros. O oxigênio, nós estamos aguardando. Para mostrar ali a saturação e a convivência cardíaca, os dois parâmetros não estão de acordo. Ali, a saturação 91 saia péssimo, o bebê é péssimo, causa até o orelógio rapidinho, depois o cardíaco tem 132. Nós temos já uma estabilidade hemodinâmica. Esse bebê, dependendo da quilometragem que ele fizer, a chance dele sobreviver vai ser muito pequeno. então, eu acho que um município como um município tão rico e não tem mal-seio, eu acho que nós temos condições e temos todas as condições necessárias para implantar isso aqui. É só talvez a gente esquecer um pouquinho toda a situação, a posição e o batalhar pela parte técnica e legal. que as políticas ficam abaixo do que é um bebezinho desse precisando de sobrevivência, pedindo vida ainda. E esse garumo é bem assim que funciona, tu vai a viagem inteira com esse barulho na vida. Eu não sei o que pensa uma grandzinha que vai sair na circo com esse barulho porque deve dar um medo, a gente dá um medo. É chato pra caramba. Eu acho... Acho que é isso aí, gente. Acho que basicamente é rápido, né? E que... Tomara que foi bastante informativo para que vocês possam colaborar com essa implementação aí. Bom, de minha parte, com certeza, foi muito informativo. Eu acho que... Eu não tinha tanta sabedoria assim, não sabia que era assim mesmo. Agora, o senhor colocou aqui para nós os primaturos, óbitos, transferências de hospitais, isso mais ou menos a gente até sabia. Também coloco que para uma UCI com um médico, enfermeiro, um técnico, um fisioterapeuta, fisioterapeuta, um fonoaudiólogo e um funcionário já dá para... Então, quer dizer que o custo não é tão alto assim e até porque nós também estamos vendo aqui que... O repasse é bom. O repasse vai ser bem grande. Então, eu até coloco a palavra de disposição dos vereadores para que os vereadores possam fazer alguma pergunta porque eu acho que foi muito importante, doutor Tiago. Eu me preocupo bastante. Eu, sinceramente, me preocupo muito com... Hoje, com a UCI. Antes era a UTI. Hoje, a gente fala de UCI, né? Eu acho que isso aí já foi batido o martelo. A gente sabe da importância. É, que todos estão de acordo, todos já entenderam que é melhor ter uma UCI do que... E a gente vai ter um leito de UTI. A gente vai ter à disposição. Exato. Então, olhando no nosso umbigo, olhando para o nosso umbigo, aquele bebê que nasceu no nosso município, a gente vai ter como dar um aporte de UTI para ele. Ele não vai precisar entrar em uma ambulância e sair correndo atrás disso aí. Então, às vezes, a gente tem que olhar para o nosso umbigo, né? Não tem outro jeito. Claro, perfeito. E nós até tivemos aí no hospital, eu fiquei bem entristecido até, porque realmente a gente viu muito pouco, muito pouco do hospital. Não é do hospital, é o que tem até agora, pronto. Não, vamos, 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 vamos assim, vamos fazer, vamos falar. Não tem nada. Exatamente. A gente viu apenas o local onde vai ser instalado. Mas estamos aqui, como eu disse, eu sou uma pessoa técnica e estou aqui para ajudar no que for preciso, fora a parte política. Vamos fazer os trâmites legais, porque eu acho que está todo mundo aqui querendo implantar, querendo implantar, mas como implantar? Bom, eu posso ajudar, eu posso dar uma luz. Eu acho que o secretário Melo teria que estar aqui, não sei se ele está. eu acho que é de grande valia porque ele, como gestor de saúde do nosso município, sem dúvida nenhuma, ele tem que abraçar essa ideia e vocês têm que cobrar dele. Eu acho que a cobrança tem que ser em cima do secretário da saúde, porque ele tem a caneta para ir atrás, para sentar na comissão entre gestores regionais e fazer essa aprovação. Isso aí tem que parar no colo do Ciro, para que ele dê o canetaço final da resolução e a gente possa pegar esse recurso. A gente não pode ir lá, como eu falei, com uma maleta, botar esse dinheiro e trazer. Agora eu vi aqui o doutor Clayton, o doutor Clayton já conversou comigo, o dinheiro está lá. Vamos pegar o dinheiro? Temos que ir atrás para pegar o dinheiro. Só que nós temos que fazer os trâmites e ligar esse dinheiro. Esse dinheiro ele não vai entregar na mão de qualquer um que for lá pegar. Ele vai entregar via resolução. Nós temos que fazer ele aprovar essa resolução. Porque com esse dinheiro na mão, aí fica muito mais fácil. após esse dinheiro na mão, a gente vai atrás, faz uma licitação e compra os equipamentos. Agora, eu concordo também, a gente não pode, também o município não pode investir um milhão em equipamentos se não tiver nada acordado. Porque depois investe um milhão, o Canguçu teve essa experiência também, aqueles equipamentos ficaram um ano parados porque não tinha parceria com o governo do estado para botar em prática. o que fez aquela implantação daquela UTI foi aquele bebê que nasceu em Santa Vitória do Palmar, gemelar, e que atravessou o estado. Aquilo lá sensibilizou as autoridades locais e o estado e acabaram botando ali. Porque aquela UTI não era para ser colocada ali. Aquela UTI teve uma história longa por trás dela, não existe aquela UTI. Então, aí foi colocada às pressas e deu no que deu. Foi uma tragédia onde nós tivemos 13 óbitos neonatais em uma UTI por infecção. Então, acho que a gente tem que ir passo a passo. E o primeiro passo seria, no município de Flaupilha, implantar uma UTI neonatal, que eu acho completamente viável e completamente necessária para a nossa comunidade. Então, eu quero cumprimentar o Carlos Barretta, Fernando Bernard, Reni Cortelletti, o prefeito municipal, doutor Clayton Gonçalves, que está aqui conosco, o secretário de obras e trânsito, Cleonir Cervenini, o chefe de gabinete, Jorge Fantinel, secretário de gestão e governo, Francis Casale, e o Silvio Cabral, presidente do PSL. E eu coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores. para que faça perguntas ao doutor Tiago. A palavra está com o vereador Lino Trois. Senhora presidente, senhora vereadora, senhoras vereadores, quero saudar o doutor Tiago, quero saudar os presentes na pessoa do prefeito municipal e funcionário da casa. Embora não seja esse o foco principal da discussão, mas parece-me oportuno identificarmos as principais causas desse crescimento de prematuros, não apenas nosso município, mas parece que é uma constância regional e até estadual. se existem alguns estudos ou algumas avaliações feitas por que desses aumentos. Aonde é que nós estamos errando, já que a medicina cresce para a promoção da saúde no seu na sua magnitude, vamos dizer assim, são feitos esse final de semana tinha um congresso de pediatria em Porto Alegre, ou seja, se avança na medicina. Por que esse grande número de prematuros? senhor vereador, não é o meu chão, mas a gente tem uma ideia global da saúde e entende que a prematuridade hoje em dia está ocorrendo por dois fatores principais. O primeiro fator é o fator socioeconômico, onde o crack veio com muita força na nossa comunidade, trouxe alguns malefícios e um desses malefícios é sem dúvida nenhuma a questão social, a questão de mal alimentação, drogadição, bebida alcoólica, fumo, o tabagismo é um dos fatores responsáveis por baixo peso ao nascer, por prematuridade. Então, esses fatores sociais, eles aumentaram, eu acho, tiveram um pouco mais de força. A gente vê o próprio crack, há 10 anos não existia. Você tinha outras drogas, mas o crack não. Então, não que o crack em si seja um fator preponderante, mas o crack mostra um meio social onde essa pessoa é promíscua, onde essa pessoa pode facilmente tentar realizar o aborto, onde ela cria uma série de situações favoráveis à prematuridade para aquele bebê. O outro fator, eu como obstetra tenho que falar, é a questão da própria iatrogenia médica. A gente teve uma elevação muito grande dos partos feitos por cesariano de 10 anos para cá. Isso se tornou um paradigma, uma unidade nacional, os pacientes também, os médicos acabaram acatando essa situação e hoje infelizmente às vezes por erro de ultrassom, por erro por pré-natal mal feito, mal avaliado, a gente acaba tirando os bebezinhos antes do tempo. Esse bebê a gente acha que tem 38, 39, na verdade ele tem 35, 36. Então esses dois fatores ao meu ver são os principais. Obrigado. De nada. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. A palavra está com o vereador Juvelino de Borto. Senhora Presidente, demais pares, de imprensa, demais presentes, uma salvação especial ao doutor Tiago, ao nosso prefeito Clayton. Foi dito aqui que haveria uma receita do governo federal que entraria para o hospital em torno de 1.379.700. Se o doutor sabe mais ou menos qual a despesa para poder implantar e manter, ter a manutenção dessa UCI dentro do hospital, entre médico, enfermeiro, auxiliares, equipamentos, eu estava avaliando e a gente viu ali que é 15 leitos vezes 365 dias, vezes 280 que é 80% do valor da referência, vezes 0,90 que 0,90 seria a taxa de ocupação. Isso dava em torno de 1.300.000. Essa receita é federal. Essa receita é após aprovação da UCI e isso aí vai pela CIH SUS. Eles são, durante as internações, manda isso para o governo federal para o setor responsável, eles acabam como se fosse autorizando aquela CIH e isso vem em verba. então, na verdade, isso é contratos, hoje é contratualização, 1.377.000, se eu não me engano. Esse 1.377.000, sem dúvida nenhuma, não consegue manter uma UCI. eu acredito que esse valor seja o dobro disso, eu diria 50%. Porque não é só médico, não é só quando a gente vê no macro, a gente não vê só recursos humanos. A gente tem que ver a questão de manutenção dos equipamentos. Essas manutenções são muito caras. Um respirador, por exemplo, hoje se estragar, tu vai mandar arrumar, sai 20.000 e são continuamente mantidos. Então, talvez esse dinheiro, 1.300.000, se nós for botar no papel, daria para pagar os recursos humanos. Mas não para manutenção dos equipamentos e para alguma coisa que aconteça, algum exame laboratorial, nós temos que botar. São exames laboratoriais, são exames de imagem, são exames de alta complexidade que custam muito. Também existe um incentivo do Estado, esse dinheiro da União. Existe um incentivo do Estado, que tem uma resolução de maio de 2012 do governador do Ciro Simoni, do secretário de Estado de Saúde, e ele bota esse incentivo para a UTI. Eu até li, mas parece que também ele depois fez uma outra, botando esse incentivo para a UCI, justamente para incentivar as pessoas, as autoridades a implantar a UCI nos municípios. Então, tem um incentivo aí, não é muito grande, mas parece que chega em torno de 300, 400 mil. E depois, sem dúvida nenhuma, o município ia ter que arcar com, acho que injetar meio milhão por ano. eu acabei de falar, quando a gente lida com vidas, quando a gente vê uma criancinha nascendo com um quilo e meio que necessita de um transporte, eu acho que dinheiro fica em segundo plano, a gente tem que implantar, não importa o dinheiro, depois o doutor Clayton vai ter que se virar. Senhora Presidente, só para esclarecer algumas coisas que surgiram nesta casa e o vereador Kiko e mais alguns vereadores cobraram incisivamente que os dois prefeitos, os dois candidatos a prefeito, Ademir Barretta e Clayton Gonçalves teriam mentido na campanha de governo deles quando entregaram o material de campanha. Eu quero dizer que veio a esta casa a resposta dizendo que nenhum dos dois mentiu. Os dois usaram a verdade que o Ciro Simeone dizia que ia ser UTI. e ele só mandou esse documento lá no final de setembro e a partir daí que passou a ser então não mais UTI e sim UCI. E vamos lutar para que essa UCI passe a funcionar. Kiko, só para saber que os dois estão com o plano de governo correto, a resposta que veio errada foi do Ciro Simeone que ele não interpretou a portaria 900 que o doutor acabou de citar ali, 930, 2012, que era de maio, foi dito que desde maio a gente sabia, não era, era uma portaria do Ministério da Saúde e ela foi interpretada somente em setembro. Seria só isso, Sr. Presidente. Muito obrigado. A palavra continua à disposição dos Srs. Vereadores. A palavra está com o Vereador Kiko Paese. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Vereador Tetela, imprensa, prefeito Clayton, que presente, em nome do Clayton, cumprimento todas as pessoas que estão nessa noite. Falaram em números, então, 1 milhão e 400, que o senhor falou de arrecadação, em 15 leitos, né? Isso. 15 leitos. A nossa UTI, segundo agora, eu imaginava que era 10 leitos, mas pelo espaço e nós íamos à planta nessa visita do hospital, são nove leitos. Nove leitos. cada leito, então, seria em torno de 93 mil reais. Nove leitos, 837 mil reais. Uma coisa que me chamou a atenção, e eu não sabia desde do governo anterior e do governo agora também, e dos próprios médicos já para que vieram essa casa, que eu me lembro, não sei se os outros vereadores concordam, que o senhor falou que dentro de uma UCI tem que ter um leito UTI. Obrigatoriamente. Segundo o artigo 18 da portaria 930, aquela UCI que for implantada em uma unidade hospitalar que não tenha um suporte de UTI, ela deve necessariamente ter um respirador mecânico, um kit para primeiros socorros de paradas, enfim, ou seja, a portaria ela não diz que tem que ter um leito de UTI, mas ela categoricamente define todos os fatores que tem que ter nenhum dos leitos para que ela possa ser implantada, ou seja, na verdade, na prática, ela tem que ter um desses leitos que tem que ser UTI. O que nos presenteia muito o nosso município. Para mim, para todos nós, com certeza, que é uma boa notícia. Eu não sabia dessa situação. Para nós, é uma excelente notícia, para o Hospital São Carlos, então não se fala. Eu não tenho nenhuma pergunta, doutor, para lhe fazer. Eu também estava lá junto com a imprensa, assistindo essa parte do vídeo, do transporte desse bebê, e não dava para ouvir bem o que o senhor vinha explicando, mas me falasse que o senhor falou em situação e oposição. Não adianta ter picuinho e as coisas políticas para instalar UTI, a UCI, aliás. Eu quero lhe dizer que esta casa, na administração passada e agora, na administração do doutor Clayton que está aqui, todos nós aqui estamos de mãos juntas, oposição e situação, para o quanto antes essa UCI se instalar no Hospital São Carlos. Inclusive o diretor, junto com a nossa presidente, e outros vereadores, a presidente Tetela que faz aqui, a presidente da frente, eu imaginava que a UCI já se instalara esse ano ainda. mas por parte burocrática e tem que refazer alguma coisa no projeto, o diretor garantiu praticamente com todas as letras que esse ano não é possível. Então esperamos, junto com a organização municipal, doutor Clayton, junto com o hospital, com as pessoas, com o Estado e coisa, se não for esse ano, mas nos primeiros meses de 2014. é o que a gente espera urgentemente e volto a lhe dizer, doutor, que toda a comunidade farroupilhense nessa situação não tem bandeira política. Nós estamos aí unidos, a administração passada, a administração agora, todos os vereadores, toda a direção do hospital e toda a população de farroupilha. E com certeza também a região, que vai com certeza se beneficiar. Perfeitamente, acho que vai ser maior beneficiada ainda, como eu falei anteriormente, desafogando alguns leitos de UTI para que quem realmente precise. Então, então, na bancada, depois eu acho que nós vamos usar a palavra, o catafesta, mas em nome da bancada da Progressista, a gente agradece a sua presença aqui e foi muito valer as suas considerações. Obrigado. Muito obrigado, vereador Kiko. Talvez eu fui mal interpretado quando eu falei situação e oposição, por entender que muitas vezes existem, sim, algumas medidas políticas internas dentro. Eu participei ativamente em Pelotas da política, já fiz algumas explanações também na Câmara lá e a gente sentia que existiam algumas situações que não eram convenientes para a saúde. Então, talvez eu fui mal interpretado, mas eu acredito que todo mundo aqui vê a necessidade da conquista que essa comunidade vai ter. Acho que assistindo esse filme e alguns outros dados ali, a gente vê que às vezes, as mães dessas crianças e eu particularmente já tive a infelicidade de atravessar o estado e vir até Bento, como eu falei anteriormente, com uma mãe desesperada, com um bebê, que a gente conseguiu... como eu falei, a questão não é do transporte. E eu, ano passado, eu tive 42 transportes neonatais e não morreu nenhum no transporte. Eu não posso me agabar aqui. Até porque esse aqui acabou morrendo depois. Certo? eles conseguem sobreviver. Claro, estão numa máquina, a gente dá um jeito. A gente bota oxigênio, ele para, a gente bombeia o coraçãozinho. Só que não é assim que a gente quer um bebê. A gente quer um bebê que possa depois crescer, adquirir os seus direitos civis, políticos, participar aqui, conversar aqui com a gente, sentar, ter uma cabeça boa, ter uma inteligência saudável e possa fazer parte da comunidade. E, dessa forma, atravessando o Estado, com bebês, a gente não vai conseguir ter pessoas saudáveis e que possa, talvez, ser um grande político para a nossa sociedade. Então, essa é a minha preocupação, senhor vereador. Só para finalizar, senhora presidente, então, sobre o requerimento que chegou essa noite, que o Juvenino levantou, manifestei-se nessa casa que os dois candidatos a prefeito, eles estavam mentindo, ou estavam mal informados, porque no plano de governo dos dois, tinha a UTI neonatal. E os dois tinham razão sem de colocar a UTI neonatal. Porque a informação veio equivocada, não do nosso candidato, mas sim do nosso secretário, que aqui no Hospital São Carlos, na inauguração da UTI adulto, ele prometeu em Farroupilha a UTI neonatal, a UTI. Por isso que os dois prefeitos colocaram, vendo a necessidade de Farroupilha, colocaram nos seus planos de governo a UTI. Então, quer dizer que nenhum dos dois estava mentindo, nem o vencedor e nem o perdedor. Estavam falando a verdade. E agora, como não vem mais a UTI, com certeza que o doutor Clayton vai fazer de tudo e mais um pouco para instalar o CI. Muito obrigado. A palavra está com a vereadora Maristela Pecim. Senhora Presidente, meus colegas vereadores, uma saudação especial ao prefeito Clayton, aos secretários municipais presentes, aos demais presentes, aos nossos internautas, e ao doutor Tiago também. Desde já, agradecer a sua presença aqui nessa casa, que com certeza veio a contribuir, sim, presidente. Eu só gostaria, assim, de dizer, doutor Tiago, que a questão UCI ou UTI já está decidida, já está definida por nós e nós entendemos, sim, a importância e a necessidade da UCI neonatal aqui no município de Farroupilha. Eu tenho certeza que sendo o prefeito Clayton obstetra e nós tendo o secretário da saúde como pediatra, que nós vamos ter essa UCI aqui em Farroupilha. E nós estivemos visitando as instalações, as futuras instalações da UCI na última sexta-feira, junto com os integrantes da Frente Parlamentar, que são os vereadores Lino, Kiko, esta vereadora, o Márcio e também o Vandré e outros vereadores também que acompanharam essa visita na sexta-feira. E lá, a gente quis, também pensamos assim, puxa vida, mas não teve nenhum avanço, nem no ano passado e nem este ano mais. Então, isso preocupou a gente um pouco. E nós perguntamos para o diretor Cirano, bom, quais os próximos passos de que maneira que nós, vereadores, podemos ajudar, agilizar a implantação dessa UCI? O que ele conversou, o que ele repassou para nós? De que agora, neste momento, foi solicitado através da Vigilância Sanitária um novo projeto aonde deva contemplar um lactário. Foi contratado, então, este profissional, esta empresa e este projeto está sendo, então, encaminhado novamente para a Vigilância Sanitária que vai ter, então, que aprovar ou não, e eu acredito que desta vez o projeto vai estar dentro das condições necessárias, para que depois, então, o município possa executar este projeto. E, além disso, inclusive, logo em seguida, a questão do equipamento, de equipar naturalmente a UCI. E, claro, que a gente sabe que nós precisamos ir em busca de verbas, tanto da União quanto do Estado, para que a gente possa conseguir manter essa UCI. Eu queria lhe perguntar, a partir desta visita que nós fizemos e que o diretor Cirano falou para nós de que, desculpa, estou meio ruim para falar, mas me esforço, de que seriam 10 leitos a nossa UCI neonatal aqui. E o senhor agora fala em 15, que, aliás, eu até considero um número bem mais bonito e bem mais importante, 5 a mais. Eu queria saber, enfim, quantos leitos seriam para nós aqui? 10 ou 15? Se o senhor faz... Pois não. Não, não. Por favor. Ah, sim. O que eu falei aqui de 15 foi uma sugestão da doutora Eleonora Valti, que, conhecendo ela, eu sei que ela vai fazer o possível para, na região da Macro Serra, aqui, implantar essa UCI, seja aonde for. Como nós estamos aqui com uma estrutura física quase pronta, a estrutura física está pronta. Basta agora equipá-la. E para nós equiparmos... Algumas coisas ainda precisam ser feitas. Eu estive lá também, acho que está... Mas isso ali é perfume, né? Acho que trabalhando bem em uma semana faz o resto que precisa. Então, ela sugere, a sugestão dela é que fosse feito um projeto incluindo módulos de 15 leitos. Por que módulos de 15 leitos? Até ela é muito... Não, pode, pode. Por que módulos de 15 leitos? Pela uma questão de custo-benefício. Porque pela portaria a gente pode ter um médico cuidando de 15 leitos. Se a gente tem um médico cuidando de 15, por que fazer 10? Bom, eu também não tenho um conhecimento adequado da planta física, não tive acesso ao projeto para saber. Eu até estive lá e eu dei uma olhadinha para ver quantos leitos realmente existiam. Se o hospital fizer 10 leitos, ótimo, que bom, conseguimos 10 leitos. Vamos, nós vamos fazer aquele índice, em vez de multiplicar por 15, multiplica por 10, para ter um incentivo. Vai ser um incentivo um pouco menor, nós vamos ter um incentivo perto de 900 mil, um milhão. Bom, mas é aquela situação, se é aquilo que nós temos hoje, vamos fazer isso que nós temos hoje. Não vamos parar a obra, implantar mais 5 leitos por uma questão de bril, uma questão de necessidade, porque a necessidade para o nosso município não precisa mais do que 10 leitos mesmo. Os outros 5 leitos, com certeza, seriam ocupados por outras cidades da macro região, através da central de regulação do Estado. então vamos olhar como eu falei no início aqui, vamos olhar mais para o nosso umbigo nesse início do que para os outros. Então, talvez começamos com 10 e por que não depois aumentarmos? A gente sabe que a estrutura que você tem, tendo um médico de plantão, a gente pode ter 15. Então, começamos com 10, depois você faz um aditivo, você faz uma nova resolução, o Dr. Clayton articula isso aí com o governo do Estado e a gente consegue implantar mais 5, é só a gente ter espaço físico para isso. Mas, realmente, desculpa, até a minha ignorância, não tinha o conhecimento de quantos leitos seriam ali. A planta física é para 10, então ótimo, vamos fazer 10. Na verdade, o importante é que nós tenhamos essa UCI aqui em Faloupilha. E eu gostaria de fazer mais uma pergunta, se o senhor tem, faz ideia de quantos precisa ser investido para que a gente possa equipar essa UCI. com 10 leitos. Quando a gente fala em qualquer implantação, seja, quando a gente lida com saúde, a minha experiência que eu tenho é que a gente não precisa ter preocupação com o valor a ser implantado para os equipamentos. Os equipamentos, nós vamos mexer daqui, mexer dali, esse dinheiro vem para os equipamentos. o problema não é a implantação, esse dinheiro o doutor Ciro consegue para o doutor Clayton lá, acho que o doutor Clayton já sedimentou bastante essa conversa, ele tem ido lá, e eu acho que isso aí, a questão política não me preocupa para a implantação. O problema depois é o custeio e a questão de recursos humanos. isso sim me preocupa mais do que o dinheiro envolvido na implantação. Eu agora respondendo a tua pergunta, aí um milhão e meio, sem dúvida nenhuma, acho que porque um berço aquecido aí mais a estrutura, acho que é, por leito aí, uns 200 mil por leito talvez, dois milhões vamos botar aí, acho que você consegue, mas hoje com a falta de leitos UTI, não é falta de leitos UTI, é falta de leitos UCI, porque UTI tem demais, só que o que acontece é o seguinte, aquele bebê acaba ficando naquele leito por mais tempo do que deve. Então, com todas as situações que vem acontecendo, Canguçu fechou a UTI neonatal em Santa Maria recentemente também acabou tendo um problema ali, teve que fechar temporariamente. Então, eu acho que com essas situações o governo do Estado também está sendo pressionado. Nós temos que aproveitar o momento na vida, tudo é momento, se a gente não pegar o bonde, passa. Então, eu acho que esse é o momento da gente, das autoridades, o prefeito, vocês, articular para que a gente consiga botar a mão nesse dinheiro o quanto antes. Na verdade, para encerrar, senhora presidente, a minha pergunta com relação à implantação, ao valor dos equipamentos, é porque nós, vereadores, também somos questionados lá fora, e é importante que a gente tenha esse tipo de informação também, não é questão política, é questão nossa do dever e da responsabilidade. E realmente foi falado aqui, me lembra o vereador Ariel Sonar, seguindo o valor em torno de 300 mil reais para equipar. por isso que a gente se sente à vontade para lhe fazer esse questionamento e dizer mais uma vez para o senhor que se a caneta está na mão do doutor Mello e do nosso prefeito Clayton, eu tenho certeza que isso não demora para entrar em funcionamento. Na verdade, a gente tem que realizar os trâmites legais para que a situação aconteça. Eu vejo aqui que todas as cobranças acabam indo em cima do doutor Clayton. Eu acho que o doutor Clayton tem que ser cobrado, mas a gente tem que fazer a parte, cada um tem que fazer a sua parte. O secretário de saúde tem que fazer a parte dele, a comunidade tem que fazer, o cirano tem que fazer, todos temos que, porque o doutor Clayton vai fazer a articulação política dessa situação e que já está sendo feito há muito tempo. Desde que ele assumiu o governo, acho que é uma das primeiras situações que ele vem conversando e vem dialogando com o Estado, sem dúvida nenhuma, é a questão da UCI. Só que o doutor Clayton não pode fazer tudo e nem deve. Ele tem que estar destinado o tempo dele para as situações mais importantes. Isso aqui é um dever de todos, é um dever nosso estarmos aqui conversando, dialogando para termos mais conhecimento. É um dever, obviamente, do secretário da saúde juntamente com a coordenação do hospital, que eu acho que sofreu modificação há pouco tempo, então, através dessa nova gestão, isso demora um pouquinho para que as pessoas sentem e comecem a falar a mesma língua. Acho que vamos dar o tempo necessário, mas eu não tenho dúvida de que nos próximos dois anos a gente vai ter essa implantação realizada no município. Naturalmente, que quando eu falei a gente sabe que passando todos os próximos passos, as próximas etapas, mas tudo isso concluído, eu tenho certeza, sim, de que esta UCI deve sair o quanto antes. Então, desta forma, eu lhe agradeço e se tiver alguma outra maneira que eu, enquanto vereador, e tenho certeza que os nossos colegas aqui possam contribuir a mais, nós estamos à disposição. Muito obrigada pela sua presença e pelos esclarecimentos. muito obrigado. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, então, eu quero agradecer profundamente ao doutor Tiago por ter estado aqui, sua gentileza, né, de estar nessa casa, explanando, acredito que contribuiu muito, até pelo, não só pelo vídeo, mas pelas suas palavras, e por tudo que o senhor nos colocou e mostrou nessa noite, nós queremos dizer que vamos aguardar esse projeto que, novamente, está sendo, vamos dizer assim, retificado, né, porque sempre tem alguma coisa, e hoje a gente sabe que tem mais um pedido ali, que tem que ter mais uma sala, né, como é que é? Lactário. Lactário, né. E, então, a gente sabe que não é bem assim para, para se fazer. Mas, se for 10, 15, 12, ou 20 leitos, isso não, o importante, realmente, isso é o que menos interessa, o número de leitos. Principalmente, o número que se colocou aqui, que tem que ter um leito de UTI. Então, nós, nós realmente acreditamos que iríamos ter uma UTI. Isso não é de agora. Isso não é de agora. Nós acreditamos isso dois, três anos a fio, e eu fui uma que cobrei bastante. E, se eu cobrei, eu tenho que cobrar, continuar cobrando, porque não adianta, a gente não pode ter, ser dois pesos e duas medidas. Eu nunca vou ser isso. Eu quero deixar bem claro que não tenho dois pesos, eu, para mim, é o que é, o que é e pronto. Então, eu quero dizer, sim, que o senhor colaborou muito. E nós temos a certeza, nós temos certeza absoluta que nós vamos ter a UCI neonatal em um curto espaço de tempo. Mas, pelo que a gente pôde ver, realmente, doutor Tiago, o senhor mesmo agora acabou de dizer que não tem nada. É a mesma coisa que se fosse dizer assim, nós vamos colocar a UTI aqui. Não, também não é tanto, né? Peraí, nós vamos colocar a UTI aqui. Então, nós vamos fazer agora, vamos fazer algumas mudanças aqui para se colocar. Falta muita coisa. E o que mais falta, no meu entendimento, é, realmente, os equipamentos. Equipamentos, e agora o senhor coloca também, e isso foi bom que o senhor colocou aqui nessa noite, porque nós ouvimos por várias vezes que o custo seria para finalizar, digamos assim, a UTI, 300 mil reais. E hoje nós estamos vendo, realmente, que é praticamente, digamos, 100, 200 mil, não sei, a cada leito. Então, é um preço alto. E dizer também que os trâmites legais e as articulações, esta vereadora e esta casa muito fez, muito trabalhou, muito lutou. Nós fomos falar assim com o Silvio Simone, se for preciso, a gente vai novamente a essa comissão parlamentar que você tem hoje, já tínhamos no passado, né, e vamos, nós queremos, realmente, poder ajudar, essa casa quer ajudar, que essa UCI se instale de imediato, até porque, quando a gente fala em vida, quando a gente fala em, eu, eu sou sincera em dizer, não tem, não tem preço, não tem preço, é o que o senhor colocou aí. Então, nós queremos agradecer muito a sua presença nesta noite e dizer que nós não vamos encerrar por aqui, o que for preciso, estaremos junto, estaremos presente, junto com o doutor Clayton, que sei muito bem da vontade dele e da, de, de realmente poder implantar essa UCI. E eu tenho certeza que ele vai conseguir e ele vai fazer. E até o doutor Mello, também, que é a nossa secretária de saúde, como também o diretor do San Carlos e todos os médicos que estão lá. E, principalmente, o senhor, que tem um conhecimento muito grande, vai poder ajudar. Então, nós queremos, só para dizer que o senhor pode colocar suas considerações finais e nós queremos agradecer muito a sua presença aqui nesta noite. Bem, muito obrigado mais uma vez, Maria da Glória, pelo convite, muito obrigado aos demais vereadores por a gente ter feito esse debate, essa discussão republicana, sem uma entonação política, isso é muito importante. Eu consegui captar a vontade de todos e só isso já saio daqui com um pouquinho mais de tranquilidade e felicidade, porque eu acho que todos estão focados na instalação dessa UTI, na implantação dessa UTI quanto antes. Eu gostaria de finalizar comentando rapidamente sobre as vantagens que nós vamos ter na implantação dessa UTI. temos como principal vantagem, nós vamos ter a garantia de acesso dos recém-nascidos aos diferentes níveis de assistência neonatal. Esse bebê ele vai nascer, ele vai passar por uma sala de parto, ele vai passar por um alojamento conjunto, se for necessário, por uma UCI, se tiver necessidade, e também vai ter um leito de disposição de UTI neonatal. É importante dizer que associado a uma UCI vem outras coisas e outras situações boas para o hospital. Nós podemos virar referência em gestação de alto risco, podemos implantar uma casa gestante, um centro de alto risco, o que, sem dúvida nenhuma, vem a trazer mais recursos para o Hospital São Carlos, colocando o Hospital São Carlos numa posição de destaque na macro região da Serra. Certo? Vamos colaborar com o Estado da seguinte forma, desafogando os leitos de UTI, que ficam ali 30, 60 dias parados sem a necessidade. Então, nós temos hoje quatro leitos de UCI só na macro região, é muito pouco. Então, muitos e muitos e muitos, eu comentei antes, 90% das crianças, dos recém-nascidos que nascem em nosso município não teriam a necessidade de ir para uma UTI. Poderia ser uma UCI e resolveria o caso vão para a UTI por falta de opção. Então, é importante que você frise isso porque uma UCI nesse momento é melhor do que uma UTI, eu vejo, por questão de custo, por uma questão de necessidade. Certo? Então, acho que a gente deu um grande passo hoje, acho que eu quero me colocar à disposição para o que for preciso pela essa comissão também, também não tenho um conhecimento muito amplo, mas eu busco, vou atrás, a gente vai fazer o possível e eu quero agradecer todos aqui, quero agradecer o doutor Clayton, prefeito da cidade que me trouxe para cá, abriu as portas da casa dele para que eu pudesse trabalhar aqui. Então, sem dúvida nenhuma, o que tiver ao meu alcance e o que eu puder colaborar, se eu precisar ficar acordado 30 dias fazendo esse projeto, eu vou ficar. Certo? E eu tenho certeza que até o final do governo essa UTI está implantada. Acho que nem até o final do governo, acho que até o final de 2014, no máximo, início de 2015, é o que eu planejo, acho que nós vamos conseguir implantá-la sim. Eu não tenho dúvida disso. Então, mais uma vez, nós agradecemos e eu também quero agradecer realmente ao prefeito municipal que ele me indicou o seu nome e hoje nós podemos ver realmente que o senhor entende e muito de UTI e UCI, enfim, e queremos dizer também que o senhor se sinta à vontade, essa casa é sua também e convidá-los para que o senhor possa vir aqui seguido. Muito obrigado. Assistir as sessões e desejamos assim que o senhor tenha muito sucesso aqui nessa cidade de Farroupilha. Então, muito obrigado e vamos suspender a sessão por dois minutos. de Farroupilha. Obrigado.